Oi, Rosinha! Tudo bom? Nossa, esse momento foi inesquecível isso aqui pra mim, Rosa. Revelação aqui bombástica. Eu já vi umas três fãs tatuando essa foto sua. Esse aqui é a chegada, mas... Se beber, não dirija. vähän de apoio f间. Eu já vi uma boi inteira, não dirija tem anotherida. toывать que ag셔�화asse. Eu vão sair do resto de. Eu vou entrar no final para val a samma dejìnharians.